Aí domina o estreante da tarde, pé esquerdo, levantamento, gol do Vasco! Diego Souza, número 10! Levantamento do Julinho! Diego Souza, mesmo marcado pelo Leonardo Silva! Aí na imagem da câmera invertida, você percebe o movimento do Diego! Giovani caiu um pouquinho tarde, a bola foi pro fundo da rede do Galo! A primeira finalização do Vasco no jogo! A primeira finalização do Vasco no jogo! Vale profundidade, Magno Alves, a chance do empate! Gol! Gol do Atlético! Magno Alves empata o jogo em empatinga! Na saída do Fernando Braz com enorme categoria! Daniel Carvalho de lado, que bola! E o Magno Alves esperou o Fernando Braz, olha, pra fazer o toque sob o corpo do goleiro do Vasco, mostrando enorme tranquilidade! Tomou essa bola! Bernardo tá ali próximo! Ele tentou pro Bernardo, a bola é boa! Adiantou o Bernardo, caiu! E o juiz vai marcar! Penalte! Pro Vasco! Jogadores do Atlético não se conformam, o Bernardo botou na frente! Estou dizendo que é fora da área, né? Ele apontou na direção da marca de pênalti, né Renato Marcelo? Cartão pro Leonardo Silva, já tem, vai ser expulso! Partiu o Diego Souza, bateu! Gol! Gol do Vasco! Diego Souza no canto esquerdo do Giovanni! Sem nenhuma chance pro goleiro do Galo! Pra fazer o segundo do Vasco! No direito, a invasão de área do companheiro Bernardo e a comemoração do Ricardo Gomes, dos jogadores reservas do Vasco e depois do Diego, botando assim a mão no ouvido, como quem diz, quer ouvir, porque ano passado, na passagem dele pelo Atlético, numa fase ruim, o Atlético quase caiu, ele foi muito hostilizado e vaiado pela torcida do Galo Mineiro.